Boa tarde galera da Rodagem, mais um município piauiense, né? Dessa vez estamos trazendo aqui pra vocês município de altos do Piauí. Altos do Piauí, território piauiense. Maquina BR-222, né? Saímos ali de Fortaleza, o destino ali do nosso descarregamento vai ser Teresina. Ei meu mano velho, aqui é a Ivelton Belga. Isso aí galera, R$2,00. Centro administrativo de altos aqui, né? O Novexto na frente ali, mas dá pra ver ainda aí. Deixa a população de altos aqui pro pessoal saber quantos mil habitantes já tem, né? É, mas aqui é 250 mil habitantes. 250? Mas aqui é grande. Mas homem, mas tem gente demais da conta. É, mas aqui é grande mesmo. Aqui é... Altos do Piauí pra galera conhecer aí. Aqui as margens da BR-222, né? Ali o terminal rodoviário ali, tá em obra ali, né? Terminando de fazer. Aqui. A nossa esquerda ali. Ali tem dois coleguinhas ali da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Exatamente. Altos do Piauí. E... Churrascaria. Rei do Misto. É, Rei do Misto. Aqui, galera, a gente tá nos municípios piauiense aqui pra vocês também, né? Travei alguns municípios cearense, agora os municípios piauiense. E as margens da BR-222. É, Cadão Carvalho. Parar pra comprar umas coisinhas. Aí, galera, a gente finalizou, né? Finalizei o vídeo agora, né? É, depois que a gente foi no supermercado, o celular descarregou. E aí não deu tempo de eu carregar, né? Pra fazer o restante do município de Altos. Mas não deu pra mostrar muita coisa, né? Que a gente passou na BR, né? E tal. E... Mas... E também em Teresina, a gente chegou debaixo de muita chuva. A gente não passou por dentro de Teresina. A gente passou no Rodonel. Então não deu pra mostrar Teresina pra vocês também. De Teresina eu peguei um ônibus, né? E vim pra São Luís. Mas eu espero que em outra oportunidade que eu esteja passando em Teresina, eu faça um vídeo de Teresina melhor pra vocês. Beleza? E... Não terminou os vídeos do município de Piauiense. Próxima semana a gente tá viajando, né? Eu, Fernando e o Luquinha. A gente tá indo pro litoral cearense. E vamos passar em Parnaíba e Luiz Correia, né? E vamos mostrar pra vocês o município de Parnaíba e Luiz Correia. Vamos passar pra aquela região do litoral todo ali do Piauí e do Ceará, né? A gente tá indo pra Jericoacoara e tal. Então vai ter muito vídeo próxima semana aí pra vocês aqui no canal da Rodagem, beleza? Vamos fazer uma viagenzinha aqui. Minha esposa tá de férias, né? Então a gente vai fazer uma viagem em família. Uma viagem de turismo mesmo, beleza? Eu vou trazer muitos vídeos pra vocês, tá bom? Obrigado, galera, que assistiu o vídeo de autos. Pessoal, que assistiu o vídeo de Campo Maior, Periperi. E os municípios cearenses também que eu gravei nessa viagem que eu fiz com o Arivelto, né? E queria agradecer a todos vocês que têm comentado nos vídeos, né? Têm deixado o like, têm compartilhado os vídeos do canal da Rodagem. Beleza, meus irmãos? Espero que todos nós tenhamos um ano maravilhoso, né? Um ano de muita paz. Que nós possamos conseguir chegar a alcançar os nossos objetivos, né? E prosperar, beleza, meus irmãos? Fiquem todos com Deus mais uma vez. Um abraço, tudo de bom, valeu!